Ateliê da Madeira, Brasil, tem um site, tem um WhatsApp, da Stop, é o 99705296787. Esse é o Marcelo, olha, ele, você está na época de pensar nos brindes da sua empresa, beleza? Ele talha uma placa do seu sítio, da sua posada, do seu restaurante, da sua churrasqueira, olha essa arte de motocicleta, você que tem uma loja de motocicleta aí na região, em Piracicaba, agora em São Pedro, São Pedro aqui mesmo, em Rio, claro, ó, vamos supor que você faz esse chaveirinho para dar de brinde para os seus clientes, para a logomarca da tua empresa, liga para o Marcelo, ó, ó o Bolsonaro ali, ó, uma macro revolver, Corinthians ganhou um monte, puta de um jogo, ó, dá para você ver a arte onde eu estou, ó, essas cabeças, ó, essa cachaceira, ó, tem esses, é, como é que é o nome? Não é Barril, não é Barril, né, Piracicaba, Gorote, isso, lá na rua do Rosário, tinha uma loja boa, ou ele faleceu, o seu, seu, não lembro o nome dele, olha, você que quer fazer um negócio suspenso de jardim, olha que ideia, para você do lado da tua cozinha, ter ateliê da madeira, tábuas de carne, relógios, placas, tudo personalizado de madeira, WhatsApp 99705-2987, Marcelo, onde nós estamos? Rio Claro, na Avenida Rio Claro, 1082, 1082, dentro do Lava Rápido, 12 e 14, Avenida 12 e 14, certo, parabéns, viu, anão, olha, olha, que arte, que arte, ó, você que é devoto, você que é cachaceiro, você que trabalha com telha, olha, fantástico, o que que é isso aqui, meu, o que que é isso, o cachorro? Com a foto dele, ó, traz a foto do teu cachorrinho, ele vai fazer uma lápide mesmo vivo, não é uma lápide? Não, é um comedor e tal, um relógio com foto, e aqui é um relógio com a foto da família. Ah, tá, aquela máquina laser, ela faz isso na madeira? Ela faz o desenho, então você pode escolher qualquer foto que tiver uma boa, é, DPI alto, que tenha uma boa imagem? Ou se não, vem aqui, ele conversa, ó, lá em Águas de São Pedro, na loja 14, faz no bambu, nas folhinhas de bambu, essa tem mais potência e faz na madeira de eucalipto. Olha que linda a loja que eu fui achar, viu, Reginaldo Romanini, do Armazém da Madeira, aqui em Rio Claro, TV de Cidade de Rio Claro, obrigado.